E olha só, agora eu vou para o estúdio de número 8 aqui do nosso Sistema de Comunicação falar com o nosso amigo André dos Santos. Só quero chamar André Santos, mas é André dos Santos, que é quem vai trazer para a gente as atualizações do nosso portal O Dia. Boa tarde, meu amigo André, filho da Dona Hilda, lá dos três andares. Boa tarde, meu irmão. Fala, Valberto. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Rota do Dia, né? Essa terça-feira, dia 22 de março, eu trago para você os destaques do portal O Dia. Nessa terça-feira movimentada, terça-feira de segundo dia da greve dos motoristas e cobradores na capital. E esse assunto está dando o que falar, viu? Tanto que hoje, Teresina se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter do Brasil. Ficou em primeiro lugar com a hashtag SOS Teresina. Os usuários dessa rede social, do Twitter, levantaram essa hashtag para denunciar a todo o país a situação que a capital está vivendo. Crise no transporte público da capital, as estações de ônibus e de passageiros, as estações e terminais de passageiros abandonadas, quando não depredadas, sem a devida manutenção, e também denunciam a atual gestão municipal. Isso fez com que Teresina se tornasse o assunto mais comentado do Twitter no Brasil. Infelizmente, Valbert, por um assunto negativo, né? Queríamos ver Teresina sendo bem comentada a nível nacional, mas não é o que está acontecendo. Pois é, infelizmente a gente está passando por esse problema aí há alguns meses e não era essa a nossa expectativa. Infelizmente, é a nossa realidade. André? Olha aí as fotos, os memes que as pessoas fazendo aí no Twitter, fazendo referência àquele famoso reality show de uma outra emissora e fazendo críticas aí à atual gestão municipal. Essa é a realidade que Teresina está vivendo nesses últimos dias. E o Portal Dia traz todos os detalhes nessa reportagem de Natália Amaral. Agora eu trago um destaque bom, um destaque positivo. O CINE, Sistema Nacional de Emprego, está oferecendo hoje 139 vagas, anunciando aí 139 vagas abertas para quem está buscando aí o emprego, quem sabe até o primeiro emprego, nessa reportagem também do nosso portal. Você vai conferir que há vagas aí, tanto para o ensino médio, para quem tem ensino médio, como para quem tem ensino superior, para quem tem apenas o ensino fundamental e até para aquelas pessoas que não têm nenhuma formação educacional. Também há vagas disponíveis, que variam de vagas para o almoço xarifado, vendedor pracista, analista de gestão de estoque, enfim, mais de 130 vagas, 139 para ser exato, disponíveis para você que está buscando emprego. Se você quiser ter acesso à lista completa dessas vagas, é só acessar o nosso portal e lá também a gente dá as dicas do que é que você precisa levar, de documentação certinha para você, quem sabe, voltar aí ao mercado de trabalho, que é algo que muita gente sonha e deseja, Valver. É verdade, eu concordo. Então você está aí, meu amigo, com a mão na cabeça, essa pode ser a oportunidade de você voltar ao mercado de trabalho. Entre no nosso portal, www.portaldia.com, e aí fica atento nas ofertas que o Sim te oferece. E para finalizar, eu sempre trago, Valver, um destaque do esporte. Hoje, o Autos encara o Flamengo do Piauí, no estádio Lindolfo Monteiro. Um duelo aí de duas equipes bem diferentes e com realidades bem diferentes nesse campeonato piauiense. O Autos buscando, o Autos já na zona de classificação para as semifinais, mas buscando uma posição melhor, buscando a vice-liderança do estadual, pegando um Flamengo do Piauí já rebaixado e que só cumpre tabela nessa competição. O jogo é logo mais às 18 horas no estádio Lindolfo Monteiro, Valver. E o público permitido? O público já está liberado. Os torcedores, tanto de Autos quanto os do Flamengo, se algum deles ainda se interessar em assistir o Flamengo, estão liberados no estádio Lindolfo Monteiro. Meu amigo André, muito obrigado. Até amanhã, meu irmão. Muito obrigado. Todas essas informações e outros detalhes do portal dia.com.